Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Gany Barbosa. Música Nós estamos numa época muito ruim, uma época de economia a economia ainda não deu aquele start que a gente pensava que poderia dar nesse momento ainda tem uma economia retraída, por isso eu falo em educação por isso que eu falo daquela coisa que a gente está ao alcance das mãos então a educação vai continuar sendo a nossa prioridade com certeza a saúde é a nossa também prioridade e a assistência social o resto é aquilo que eu digo sempre se há dinheiro para fazer, se há dinheiro para infraestruturar, tudo bem veio algumas emendas na área de saúde, veio algumas emendas de calçamento de ruas onde a gente está escolhendo aquelas ruas com mais movimento, aquelas ruas de ligação por exemplo, nós vamos ter uma rua ali que é ligação à região da Coab essa rua tem duas quadras, o dinheiro não dá mais que duas quadras nós temos que utilizar por ali nós temos outras ruas, ruas vão ser pavimentadas uma é na frente do CIEP, ali onde vai ir para a faculdade, para o Ergs saindo do posto de gasolina, atravessa ali a RS 717 então vai ser seguimento até a faculdade então são poucas emendas na área de pavimentação nós temos outros projetos de pavimentação que são calçamentos comunitários que estão se movimentando para fazer mas aí é o próprio morador que está movimentando isso e essas são as nossas infraestruturas que dá para fazer hoje a recomendação de todos os prefeitos é que tenham muita cautela e essa cautela a gente com certeza terá estourou aí precatórios que a gente não esperava nós estamos pagando a escola agrícola pela segunda vez agora nós já pagamos 280 mil agora estamos pagando mais 509 de um precatório que a gente não esperava quer dizer, nós estamos comprando de novo a escola agrícola pelo valor da terra hoje aí que está em torno de 15 mil reais, 12 a 15 mil reais a hectare na nossa região então nós temos preocupações várias o RPPS dos funcionários é outra preocupação que a parcela saiu de 112 a 6 anos atrás para 308 mensal hoje e nós estamos pagando uma alíquota muito forte no sentido de colocação aos funcionários hoje nós estamos pagando uma alíquota de 45% sobre o salário do servidor então é uma alíquota exagerada nós estamos revendo isso com muita cautela porque sem dúvida nenhuma está impactando direto nos nossos cofres é uma preocupação temente então a gente tem que recuar, esperar e ver se vai ter dinheiro para fazer tal coisa então por isso que eu falo sempre em educação porque educação vai continuar sendo a nossa prioridade e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto